De volta com Acontece Regional 7h56 e atenção, empregada doméstica, cozinheira e pedreiro são alguns profissionais com vagas hoje no mercado de trabalho. Vejam as demais oportunidades na nossa agenda de empregos. Na cidade de São Jusá dos Campos, o PATE oferece vagas para acabador de granito, empregada doméstica, manicure, padeiro e técnico em eletrônica. O PATE fica na rua Pedro Ernesto, 111 Vila Sanji. Em Caça Pava, vagas de emprego para atendente de balcão, cozinheira, empregada doméstica, porteiro e teleoperador. O PATE fica na avenida Ladeira São José, número 90, centro. E no litoral norte, a cidade de Ilha Bela está com vagas para assistente administrativo, camareiro de hotel, encanador, pedreiro e vendedor de sorvetes. O PATE fica na avenida Mariano Procopio de Araújo, número 86, Perequê. Doador de sangue. Mas durante toda essa semana, o Serviço de Hematologia de São José dos Campos realiza atividades para atrair mais doadores. O café da manhã é oferecido a quem doar sangue e a atividade espera ter bons resultados. 140 atendimentos estão sendo feitos por dia. Além disso, o Serviço de Hematologia e Hemoterapia para o lançamento do novo cartão de doador, que visa fidelizar o doador de sangue. A partir de agora, a cor do cartão vai representar a quantidade de doações realizadas. O Serviço de Hemoterapia é responsável pelo atendimento a mais de 30 hospitais da região. A instituição realiza, em média, 3 mil transfusões de sangue por mês. E as atividades começam logo mais às 8 horas no Serviço de Hematologia e Hemoterapia. Para doar sangue, basta comparecer à rua Antônio Sais, número 425, no centro da cidade. Agora, o esporte. A quinta-feira vai entrar para a história das meninas da Águia do Vale. Pela Copa Libertadores Feminina, a equipe de São José venceu o Santos e está na final da competição. O Santos, atual bicampeão do torneio, começou para cima e logo no primeiro minuto da partida, Érica abriu o placar. O empate chegou ainda no primeiro tempo. Aos 44 minutos, Formiga deixou tudo igual. Já aos 39 minutos da etapa final, Francielle, de falta, deu a vitória para o São José. Agora, as meninas da Águia enfrentam o colo-colo do Chile na final no próximo domingo, ao meio-dia. Já pela Liga Nacional de Basquete, a NBB, o São José conquistou a segunda vitória na competição. Ontem à noite, fora de casa, a equipe do Vale venceu a Liga Sorocabana por 81 a 62. Bom, a gente fica por aqui, mas não se esqueça que você continua participando da nossa programação. Ótimo dia para você e para você também, Brisa. Obrigada, Natália. E amanhã e hoje, a partir do meio-dia e meia, tem jogo aberto regional. Em seguida, tem a primeira edição do Ban de Cidade ao meio-dia e cinquenta. O Acontece Regional volta segunda-feira, às sete e meia da manhã. Um bom dia para você e um ótimo final de semana. E amanhã e hoje, a partir do meio-dia e cinquenta.